Voltei! Fala galera! Vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta! Com mais um vídeo de review de Hajime no IPA, é claro, para vocês. E antes de começar, eu queria dar um recadinho. Na verdade, não um recado, é mais um agradecimento a todos vocês que ficaram aqui no canal, que continuaram assistindo os vídeos, que se inscreveram, que acreditaram nesse projeto. Então eu queria agradecer a todos vocês, porque agora nós somos mais de mil, pessoal! Mais de mil! E isso significa que agora no nosso canal nós temos habilitada a aba de comunidade. Para inaugurar essa nova aba, já estou deixando lá um postzinho. Então vai lá, clica na aba de comunidade e aproveita, porque esse post vai ser o nosso mais novo quadro de perguntas e respostas, que até agora não tem nome. Então já deixa lá a sua pergunta, e assim quando tiver um número bom de perguntas, ou de perguntas relevantes bem legais, eu vou fazer um quadro aqui, na verdade... Vou fazer um vídeo! Então vou fazer um vídeo e trazer para vocês assim que possível. Provavelmente eu estou querendo lançar esse quadro aí toda sexta-feira, ou pelo menos na primeira sexta do mês. Aí eu vou deixar o postzinho, falar a data, vocês colocam as perguntas e a gente vai conversando dessa forma. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que realmente acreditaram e pediram o retorno desse humilde que vos fala. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. E o capítulo 1390 de Hajime no Ippo já começa daquele jeito. O Ippo totalmente preocupado ali, totalmente inquieto, né? O seu coração, a sua mente estão ali a mil, e ele não para de pensar naquela proposta em que o Wally e o Miguel fizeram para ele na noite anterior a essa luta. Enquanto isso, nós vemos que o Wally, né, começa ali o seu aquecimento junto com o Miguel. E já dá para notar algumas pequenas coisinhas ali em relação ao lutador ali, ao Wally e ao Miguel, mas eu vou guardar que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, tá? Aguenta aí! Mas o mais divertido disso tudo não é ver eles ali se preparando, nem a roupa do Wally, nem nada do tipo, mas, cara, a preocupação e a seriedade em que o Ippo toma, né? A responsabilidade, sabe, aquelas coisas tipo, cara, eu vou fazer o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Então ele se preocupa, será que eu ponho a munhequeira, tiro a munhequeira, se eu tirar vai ficar muito rápido, mas será que eu posso, de repente, jogar o banquinho, ficar com o banquinho? E ele começa a entrar nesse turbilhão de pensamentos de como fazer as coisas da melhor forma possível e ele acaba pensando que, cara, isso, tipo, para ele parece ser muito injusto porque ele está numa disputa de título mundial, ainda mais contra o Ricardo Martins, que é o campeão invicto. Então ele sente aquela pressão, né? Então é apresentado para a gente o peso da responsabilidade que o Ippo está sentindo, mas a representação é muito boa, né? Com uma rocha gigantesca e o Ricardo ali, com a cara do Ricardo em cima dela. Vemos, então, que o cenário muda completamente. Agora o Vogue já está em cima do ringue, a gente vê que o Dunkish já está começando a tirar o cinto dele, ele fala, ó, não se preocupa, vai estar acostumado, que logo, logo você já volta e o citrão é seu. Vemos também ali o sendo, né? Sendo, o sendo. Ali já gritando, torcendo pelo Vogue. E uma coisa que é muito interessante que nós vemos nessa imagem é que o narrador diz que a plateia ali está alvoroçada e torcendo pelo desafiante, que até esse momento não foi revelado quem é, não revelou o nome, nem o recorde dele, ou as lutas que ele já teve, nada disso, nada foi revelado. A gente só sabe que ele é um infighter corpulento que luta bem parecido com o Ippo. Isso é tudo que a gente sabe até então. E é interessante ver que, mais uma vez, o Vogue está lutando totalmente com a plateia a favor do desafiante. E lembra, galera, o Vogue é russo, então quando ele foi para o Japão, todos os japoneses torciam contra ele. Aí quando ele foi para a América, todos os americanos torciam contra ele. E agora que ele está no México, mais uma vez o cenário se repete. E essa é uma das coisas que eu mais gosto no Vogue, por quê? Independente de onde ele luta, ele sempre está com a torcida contra ele. É como se ele sempre fosse o azarão, como se ele sempre estivesse no território inimigo, porque ele realmente está. O que é realmente interessante é ver como o Vogue, ele encara isso como mais um desafio. Ele fala, mano, eu vou lá e vou conquistar essa galera e eles vão ver que eu sou tão foda quanto o lutador deles e vou sair vencendo. Isso eu acho muito legal. Se quiser, eu posso sair discutindo em um outro vídeo falando só sobre o Vogue e porque que eu acho ele excepcionalmente incrível. Nesse momento, o Miguel percebe que a luta realmente está para começar. E ele já olha assim meio que para o Ippo e fala, mano, a luta vai começar, você não vai assistir não? Aí ele, ah, é mesmo o Vogue e tal, não sei o quê. E é legal a gente ver que ele nem chega a responder ao Miguel, ele só fala isso na cabeça dele. E aí, tipo, o Miguel vendo todo aquele espanto, aquela preocupação, fala, pô, cara, você está tenso para caramba. Parece até que você vai lutar hoje à noite. E vemos então que o Ippo, ele realmente está muito nervoso, ele afirma isso em pensamento novamente. E nós vemos que uma das coisas que estava preocupando ele muito mais com relação a tudo isso é que ele nem conseguiu dormir na noite anterior, tá ligado? Então o cara está, tipo, varadaço, totalmente, tipo, nervoso, tipo, ali totalmente inquieto com toda aquela situação. Por isso, né, a gente pode colocar mais uma pedrinha ali em cima daquela pedra do Ricardo, falando, ó, também não dormi, então isso me preocupa ainda mais. E agora sim, pessoal, nós vamos falar sobre essa roupinha do Wally. E galera, vocês lembram como o Wally era quando ele lutou contra o Ippo? Ele usava, tipo, aquela saia, assim, parecia meio um bagulho meio havaiano, sabe? Parecia um negócio de palha, bem rústico, né? E agora ele vem com essa roupinha, né, que lembra um pouco, inclusive, aquela roupa que o Hawke usou na luta contra o Takamura. Mas agora, além disso, tem um rabinho ali, só um rabinho. Pra quê? Pra quê colocaram a porra de um rabo num shorts, cara? Mas tudo bem, fantasias à parte, a gente já viu umas do Takamura bem piores e bem melhores. E a minha favorita do Takamura, que deixa registrado, é a do Besouro Gigante. Agora então temos o Vogue ali no meio do ringue carando o seu adversário. E galera, vocês viram o tamanho das costas desse cara? Meu Deus, olha o tamanho, cara, dos músculos. E eu não sei se vocês se lembram, mas lá no capítulo 226, o Necota diz pro Hippo que a força do soco, ela se inicia nas costas. Então é por isso, lembra, que ele faz aquele treinamento de cortar madeira, aí depois ele faz um marretamento lá nos troncos. Isso faz o quê? Pra fortalecer as costas, pra que o poder destrutivo do soco aumente. Então, esse adversário com certeza vai socar forte. O Danquish então fala que realmente foi uma boa ideia o Sparring com o Hippo. Porque o físico dos dois, eles se assemelham em muito. Então realmente foi uma boa pedida ter feito aquilo. Mas no pensamento do Vogue, ele fala que isso pode ter sido um grande problema. Porque aquele soco que o Vogue levou lá do Hippo durante o Sparring, vocês lembram galera? Realmente causou algum tipo de dano nele. O Vogue mesmo pensa que não foi nada muito sério. Mas quando ele tenta dar o soco ali com o braço direito, ele consegue sentir um pouco. E isso pode apresentar algum tipo de desvantagem. Já que o seu adversário é o Winfighter e é claro que ele vai buscar por um Body Blow. E caso esse golpe realmente acerte, ele não tem essa certeza se ele vai continuar ali na luta ou não. Só o tempo dirá. Então o Vogue pensa, não vou conseguir levar essa luta por muito tempo. Então tem que acabar com isso o mais rápido possível. Então ele já prepara uma finta ali de esquerda. Quando o seu adversário se abaixa, ele já começa o poderoso golpe de finalização dele. O White Fang. Ele acerta o primeiro gancho ali levando a cabeça do adversário um pouco pra cima. Pra já acertar com aquele direto descendente de esquerda. Mas por conta daquela lesão, sabe? Aquele tiquezinho que dá é o suficiente pro seu adversário se recuperar e começar a lançar alguns golpes. O primeiro, né, que é onde esquerdo Vogue consegue se defender ali de uma forma não tão ortodoxa, né? Tipo, ele só vira o corpo rapidamente e ele começa a se esquivar dos golpes subsequentes do adversário. Então vemos rapidamente que só um pensamento passa ali na cabeça do Vogue. Ninguém diz, mas essa foi realmente uma péssima ideia. Ou seja, ter chamado o Hippo pra um sparing. E tudo que tá acontecendo agora é culpa dele. Então somos jogados lá pro vestiário, onde o Hippo continua treinando a entrada e retirada do banco. E nota que, poxa, o Vogue tá movendo meio travado. Será que aconteceu alguma coisa? E o capítulo se encerra. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e comenta aí. Será que o Vogue vai perder? Será que não? Deixa seu comentário. Vamos trocar uma ideia. E não se esquece de deixar sua pergunta lá na aba de comunidade. Eu vou esperar por vocês. Coloca sua perguntinha lá e quem sabe ela aparece no nosso vídeo. Eu me chamo Vinícius Silva. Fico por aqui. Abraço.